E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. É o centro de alta pressão que carrega ar frio, continua no Oceano Atlântico e mandando seus efeitos ao continente. O litoral sofre muito com ventos frios, gelados, fortes e que dão sensação maior de frio do que os 20 graus de máxima que farão durante a tarde. Olha, até tem períodos de melhoria, principalmente no interior do estado, mas uma baixa pressão atmosférica se forma sobre o continente. Ar frio no Oceano Atlântico, ar mais um pouco aí quente sobre o interior do país, determinarão instabilidades com muita facilidade durante a tarde. Melhora o tempo no interior principalmente, no litoral períodos de melhoria na capital também, mas a tarde pode chover e a noite cai a temperatura com vento frio, umidade, agasalhos e cobertores ainda muito necessários. Começa a melhorar mais amanhã, vem calor aí entre sexta, sábado e o fim de semana, mas vem chuva também em alguns momentos do dia. De qualquer forma, muita variação e períodos de melhoria. Um abraço a todos. Um abraço a todos.